Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e vamos para o terceiro episódio aí da nossa nova série, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma focada aqui na parte dos banheiros já encanados, vamos acabar com essa água poluída aqui na base, eu quero já tirar esses banheiros aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um novo modelo de banheiro que eu adotei, ele não é muito diferente do convencional, para o que a gente está acostumado, mas ele vai ajudar bastante aí na parte da decoração, tá? Para começar, deixa eu colocar alguns blocos aqui só para a gente já resolver aqui a parte de começar a descer já esse dióxido de carbono já, por enquanto só aqui, aí beleza, eles já vão ir construindo ali, tem uma bolha príncipe aqui, provavelmente eu vou trazer ela para dentro da base logo mais, ah tá, o que eu fiz nesse hiato aí entre o segundo e o terceiro episódio, tá? Eu deixei eles construírem tudo o que faltava, tá? Ele só não terminou de fazer as obras de arte, né? Mas eu deixei eles construírem tudo o que faltava, tá? Eu não construí mais nada, nesse meio, ó, o Danilo pegou aqui 100%, já vou mandar ele para mineiro experiente, o Tyron e a Camila também já estão em cíntese titular, já eles pegam 100%, os demais continuaram a mesma coisa, e se eu não me engano foi só isso, se eu lembrar de que eu tenha feito mais alguma coisa, eu comento, mas se eu não me engano foi só isso. Vamos começar a pegar um limo, tem muito cloro ainda aqui em cima, não queria que tivesse ficado tanto cloro aqui, vou começar a pegar um limo já aqui, para isso eu vou fazer aqui o esqueminha aqui do desodorizador, né? Eu vou colocar ele aqui, ó, nessa parte aqui, por quê? Porque aí o oxigênio já sobe para a base, vou colocar ele aqui, acho que coloquei muito baixo, vou colocar 4, o espaço do desodorizador, vou colocar aqui, aí aqui a gente faz uma entradinha até aqui, aqui eles pulam, normal, e 2 escassez de comida, não tem problema. Ah tá, lembrei o que eu fiz, eu peguei mais um duplicante, que era aquele que eu não queria perder, que ele estava com 5 de agilidade, que era o Renan, se eu não me engano, aí eu coloquei o Alexandro Caos, que é um dos inscritos novos aí também do canal, e ele já está aqui com 25% de Office Boy, tá? Ele tem 5 de Atlético, como eu não quis perder esse 5 de Atlético, eu peguei ele antes de salvar o episódio, para que não ficasse aleatório de novo os 3 duplicantes, né? E eu coloquei ele como a prioridade dele, eu coloquei suporte à vida, a prioridade dele, então ele vai cuidar toda essa parte aí de suporte à vida, tá? Vamos começar aqui então, as pesquisas, já terminei a parte dos reservatórios, beleza? Beleza? Já já vou começar a armazenar aquela água lá, e já estou pesquisando os trajes, e já pesquisei aqui a parte do encanamento, então já vou fazer os banheiros já com o encanamento adiabático, beleza? Então vamos lá, como é que era mesmo o esquema que eu fiz do banheiro, lembrei, a porta normal, na altura convencional, então vai ficar assim, eu vou abusar, como eu falei, eu vou abusar da decoração, tá, nesse... aí aqui vai... ah, aqui vai a pia... eu vou abusar da decoração nesse save aqui, é, cano, vaso sanitário, e... e aqui... aí aqui vão ser... uma, duas, três, quatro, cinco, bolunas... e aqui tem que subir... assim... aqui é para eles conseguirem construir... no meio... senão eles não vão alcançar a parte de baixo... a princípio... é isto... talvez eu nem precise pôr a escada aqui... deixa eu ver... depois precisar eu coloco... mas eu vou começar lá, a partir de agora eu vou começar a usar esse tipo de layout aqui de banheiro... ele ocupa um pouco mais de espaço... mas... abusa da decoração... e... vamos acelerar o jogo, né... tá muito lento... não esquece de deixar o like aí, já no início do vídeo, né... para depois não ter problema aí, não esquecer do like... vamos acelerar aqui, acelerar aqui... para ele já vir buscar esse limo aqui, ó... então vai ficar assim, esse primeiro banheiro... aí já vamos fazer o seio, já vamos preparar o segundo... já vou no mínimo dois, né... é pia aqui... pia aqui... o vaso sanitário... e... qual que é a ideia de você investir tanto em decoração? é o bônus de moral, tá... quanto mais decoração você tiver... maior vai ser o seu bônus de moral... então abusa da decoração o máximo que você puder... tá... o máximo de... eita, já terminou a pesquisa... o máximo que você vai conseguir de... vamos fazer aqui a pesquisa da... vou terminar logo aqui o controle animal... o máximo que você vai conseguir... aqui, ó... já posso pôr o limo aqui... minério consumível... ainda não tem o barrela... mas já posso pôr o limo para cá... prioridade nove... depois, se eu colocar um duplicante com prioridade alta para armazenar... ele pode cuidar dessa parte, tá... de guardar o limo aqui... ó... quem é responsável por suporte à vida... já vai carregar com areia os... olha lá... tá vendo? ele já carregou esse aqui... então ele tá no suporte à vida... então toda essa parte... recarregar aqui com algas, tá... colocar areia no desodorizador... tudo isso ele faz... eu não preciso nem colocar... prioridade nove mais nessas coisas, tá... ele fica... deixa prioridade cinco nos banheiros, tudo... ele tá responsável por toda essa parte aí... o Alessandro... ó... já tem limo ali nos... já tá soltando aqui o oxigênio... já vai começar a soltar o oxigênio poluído aqui... eles já vão limpar... já vai sair oxigênio limpo aqui com germes... mas vocês sabem que não vai passar daqui, né... porque os germes vão morrer nesse... nesse meio do caminho aí... vamos abrir aqui... é... esse formato de banheiro aqui... eu desenvolvi ele porque... além de tudo... eu ainda posso colocar... uma lâmpada aqui, ó... posso colocar uma lâmpada aqui, ó... cadê? aqui, ó... vai ajudar... na... na decoração... deixa eu ver se é isso... na verdade a lâmpada não é aqui... na realidade a lâmpada... ela fica aqui, ó... cadê? ela fica aqui, ó... mesmo ela não pegando a sala inteira... tá... ela dá o bônus da iluminação... quando o duplicante pastão ajuda também na... na decoração... vamos colocar aqui... três quadros aqui... três quadros aqui... eu vou colocar uma escada... depois que a coisa eu deleto... é... vou colocar uma portinha de saída... é... mas só que essa porta aqui... não, não é porta de saída aqui não, mentira... aqui tem que fechar mesmo... que... termina com o vaso sanitário, né... então eles não podem usar o vaso e sair pro lado de cá... eles vão sair cheio de germes... escavar aqui... a lâmpada vai... a lâmpada vai... aqui... é... esses blocos aqui... depois eu vou trocar tudo por bloco de ouro, tá... esses blocos aqui... depois o bloco de ouro... ele tem um... baita de um bônus de... de... já pode até começar a fabricar, na verdade... vou fazer alguns aqui... eu tenho um duplicante que tá responsável já pela parte da... da operação, né... é... quem é? operar... é o Gatonautico... ele já tá quase finalizando o trabalho dele em... ó... 96% eu já vou passar ele pra engenheiro já... engenheiro geral... já tão construindo ali... ok... e aqui eu vou começar o... o... o projeto dos quartos novos, tá... que também dá um... baita de um bônus de decoração... aqui faltou dois quadros, né... então aqui eu posso pôr... dois quadros aqui... é que sobrou um espacinho ainda... tá... beleza... vamos ver o que chegou aqui... 5 de Atlético, 5 de escavação, aspirador de ar... é... eu gostei da Carol, mas... ela não tem interesse nem em escavar... hum... manuseio 5... sem interesse em manusear... se ela tivesse interesse em limpar... eu pegaria ela... construção e Atlético... interessante, hein... suprir ele... mas é roncador... hum... deixa eu ver... tá... por enquanto... vamos rejeitar... é... rejeitar todos... e aí... enquanto eles vão construindo aqui... eu já vou indo atrás de mais sementes aqui, ó... tá... não tem problema nem estar lá dentro... cheio de germes, tá... o ambiente aqui não tem problema... eu tenho... 9 toneladas de alga ainda... e 3 toneladas de carvão... mas eu tenho mais carvão para pegar aqui... terminar a pesquisa... já estão terminando... é... vamos lá... vamos fazer a parte dos quartos aqui... mesmo perdendo o bônus... eu já vou... começar já... aí tá fazendo já o ouro... vamos fazer mais um pouquinho... deixa eu comentar o refinado aqui... eu tenho já... 150 kg de ouro... aí aqui... o formato dos quartos é o seguinte... vai ser uma porta aqui... uma porta aqui, né... claro... é... nesse formato de quarto... para dar o tamanho certo... eu... cabe em... 8 camas... tá... mas eu vou dividir esse último aqui... por causa desse espaço que sobrou... vai caber mais... mais 6 certinho... beleza... então aqui... eu vou subir o bloco normal por enquanto... e aqui o tamanho vai ser 4... tamanho normal de quarto... essa parte de cima aqui... por quê? porque aí aqui eu coloco... mais uma cama... mais uma fiada de cama... certo... coloco os quadros... é... aqui eu tiro... tiro aqui... aqui... e aqui... e aqui... eu preciso dividir com uma porta... essa passagem aqui entre os quartos... aqui eu fecho normal... porque vão três lâmpadas certinho... aqui... porque aqui vai uma escultura... nesse espaço aqui... estão abrindo já ali... tá... terminou a pesquisa... vamos finalizar logo... todas as pesquisas... que a gente libera... os duplicantes... que estão pesquisando... para outras coisas... acho que o gato... o gato náutico já pode ser... nosso engenheiro geral... não era nem para você estar batendo aí... você está pesquisando... termina aí... vai pesquisar... então... aí aqui... porque que eu já comecei... já... deixa eu pesquisar os blocos de metal... né... já que eu estou... fundição... pesquisar logo isso aqui... pronto... e aí... aqui... vai ficar... é... a lâmpada... vai ficar nessa altura... que aí ela ilumina... até lá embaixo nas camas... vai dar o bônus... até lá embaixo nas camas... olha lá... até onde vai a lâmpada... olha lá... olha lá... então vai iluminar todas as camas... de baixo e as de cima... vou deixar já a fiação passada aqui... e aí... é... como é que está meus... já tenho 300 de ouro... já vamos pesquisar os blocos de ouro... olha lá... ele está metendo bronco... já liberou já... já pegou mais... cogumelos... é... a produção de lama... já está muito grande... deixa eu ver... já tem 10... 10 mil calorias de... de lama... eu já posso dar até uma automatizada... nessa produção de lama... colocar aqui um... um... sensor aqui... de... temporizador... para a gente regular esse tempo aí... já começou a sair os cogumelos... acho que eu fiz besteira... hein... não pode comer os cogumelos... comer os cogumelos... ainda não comeram... beleza... é para proibir o... comer cogumelo... ele só pode comer o cogumelo frito... senão não é besteira... apesar de dar 400 calorias a mais... mas faz toda a diferença... a outra churrasqueira... ela tem que ficar mais alta um pouco... por causa da... do meu... do meu autocoletor... porque ele não alcança aqui... o lugar onde a comida cai... depois que eu coloco ela um degrau para cima... o autocoletor vai ficar aqui... então eu já vou subir o fio por aqui... assim... e acabou de passar um trator aqui dentro de casa... beleza... é... eu vou cancelar isso aqui... aí... vou tirar esses daqui daqui... não vai atrasar o crescimento dele... vou deixar finalizar a fileira de baixo primeiro... ó... deixou cair o limo lá dentro... é um cabeção mesmo né... deixa eu colocar um desodorizador aqui ó... espalhou um pouquinho de germes aqui... bem pouquinho... tem cloro aqui também né... olha lá... ele vai... começar a plantar embaixo primeiro... aí beleza... eu ainda não vou acessar ali... esse episódio aqui... eu vou mais para fazer aqui... a parte da decoração... dos quartos... e do banheiro aqui... vou focar mais nessa parte aqui... nesse episódio... para a gente ficar livre depois... como é que está a pesquisa... tá... já pesquisou o bloco de metal... já... vou começar a utilizar já... aí ó... vai um aqui... um aqui... um aqui... um aqui... peraí que tem uma coisa errada... esse saiu de cobre... cancela... ouro... beleza... já produziu tudo... vou colocar no contínuo... o ouro... não tem bastante... a amálgama de ouro... estou com 3 toneladas... vou deixar ele fazer tudo... não tem problema... ó... dá para fazer mais um... eu tenho 6 duplicantes... beleza... vamos dar uma acelerada nesse quarto aqui... para eles já começarem a ganhar o bônus... aí o outro quarto... depois eles vão fazendo aos poucos... sai daí... não vai nessa cama... o gato náutico... o gato náutico vem... para cá... o Alexandre Caos... vem para cá... e a Camila Lopes... vem para cá... aí agora está todo mundo dentro do mesmo quarto... aqui também vai um degrau... tá... e essa porta depois vai sair... o degrau também vai ser de ouro... aqui... o bloco de metal... o degrauzinho... e... a estrutura aqui... uma aqui... uma aqui... e uma aqui... vamos acelerar isso aqui... aqui também vou trocar... para o dióxido de carbono descer direto aqui... quando ele respirar... a fumacinha descer direto... então aqui também é um bloco permeável... e aqui... enquanto eu estiver pegando o limo... tá tranquilo... porque aí eu vou... caprichando aqui no... ó... vou ir atrás agora do que... eu vou ir atrás desses... deve ter mais cogumelo aqui ó... eu vou escavar... vou entrar escavando aqui... vou escavar aqui assim ó... porque aí o... aí eu consigo fazer isso aqui ó... aqui talvez tenha alguma coisa interessante... e aqui eu escavo aqui assim... ele pega o limo e leva para lá depois... olha... ele já está bom de escavação... como é que ele está quebrando rápido... o Absalita... vamos ver se já tem mais blocos... já dá para fazer mais um aqui... e aí conforme a gente for tendo ouro... a gente vai decorando... aqui também tem que acelerar né... terminou a pesquisa... vamos pesquisar... vamos começar de cima para baixo agora... e finalizar tudo... vamos bater o nosso recorde de finalizar todas as pesquisas... deixar logo aqui o bônus do quarto... soltando o limo lá... não tem problema... olha lá... já plantou mais cogumelos aqui ó... então achei mais sementes... aqui também pode ser que tenha algo interessante... se eu quebrar aqui ele não desce... se eu quebrar aqui... é areia... é... isso aqui não vai dar... vamos ver se tem mais alguma coisa interessante aqui... tem mais coisa enterrada aqui ó... aqui eu não posso quebrar... aqui eu posso... aqui... e aqui... tem mais oxigênio poluído aqui... beleza... chegou mais um dupe... vamos ver... não... não... eu preciso de mais um engenheiro geral... hum... minha subida está subindo rápido... então eu vou colocar... vai entrar o Ariel... eu vou colocar o Ariel... e vou colocar o Codex... porque o Codex já vem pedindo já faz tempo... acho que é assim... xCodex... acho que é... e agora eu não lembro... peraí... deixa eu ver aqui rapidinho... é... deixa eu ver aqui... notificações... cadê... é isso mesmo... xCode... e o x no final minúsculo... aí... vai ser nosso outro engenheiro geral... hum... na verdade não é o Codex não... eita nós... acho que é o Arthur... o Arthur já faz um tempão... já que o Arthur vem pedindo para ser engenheiro geral... na... na base... e rapaz... e agora? acho que é o Arthur... o Arthur Barros se eu não me engano... é o Arthur Barros... depois o Codex entra... foi mal o Codex... não foi dessa vez... é o Arthur Barros... se eu não me engano... é ele que está pedindo faz um tempão para ser engenheiro geral... vamos colocar mais um dupe nessa base aí... tem que estar sobrando comida... ele vai entrar já como... ele já vai entrar já como engenheiro... hum... deixa eu ver... é... vai entrar como engenheiro já... de uma vez... aí beleza... e vamos terminar esses quartos... e a cama dele pode ser essa aqui... aí... eu acho que é o Arthur... se eu não me engano... se não for... depois vocês me corrijam aí... nos comentários... os germes não conseguem crescer aqui ó... ainda mais porque eu estou com um pouco de... de cloro aqui né... vamos ver... temos ainda 8 toneladas de alga... tá tranquilo... continua fabricando o ouro ali... quando eu tiver ouro ele vai... vai meter bronca... faz um bloquinho de ouro aqui... eu vou caprichar nessa decoração... enquanto eu tenho de ouro... ainda dá pra pôr mais ainda... deixa eu ver... mais um aqui... aqui vai ser tudo bloco de ouro... fora os lugares onde tem que passar o ar... tá... olha lá... a respiradinha deles de óculos de carbono... passa direto aqui... vou subir a iluminação já lá... para melhorar essa decoração... ô louco... ai... bom... acabei aqui... 14 duplicantes... nesse... primeiro dormitório aqui... fazendo um dormitório desse aqui... você nem precisa da cama tá... de plástico... nem precisa... fazendo um dormitório nesse estilo aqui ó... nem precisa da cama de plástico... é que o que você vai perder... na verdade... é só o... o bônus né... do... da moral né... porque o quarto dá mais dois de moral né... aí é complicado né... perder um de moral... mas dependente de como tiver a decoração aí... a cama nem... nem... nem faz tanto sentido assim não... é... prioridades... vai ser... cadê... o Arthur... também com a prioridade alta aqui... os dois... em operar... se eu tirar essa água daqui... né... tô falando faz tempo... e não tiro... fazendo as pesquisas... ok... acelerar aqui o quarto... aparentemente está tudo ok... eita... vai ficar bonito hein... vou fazer que eles terminem logo isso aqui... é... vou colocar um temporizador nessas lâmpadas... para que elas... fiquem acesas... só em determinado horário... para não esquentar demais... tá... não precisa ficar acesa o tempo inteiro não... vou colocar para ela ficar acesa... só durante o tempo... que eles entram no quarto... para dormir... já vamos preparar aqui... uma automação aqui... cabo de ouro mesmo... aqui... e aqui... o temporizador... ele ainda dá decoração também... tá... o temporizador... tem um bônusinho de decoração... não lembro quanto é... é... menos dois... por quê? mudou agora? ih rapaz... peraí... ah tá... o ouro... o ouro... dá mais um de decoração... ele feito de ouro... mas tá bom... fiz de ouro mesmo... fiz os cabos de ouro... fiz tudo de ouro... então... sem problema... é... deixa eu ver qual que é o tempo que eles estão aqui... um... dois... três... quatro... cinco... seis... é na sétima hora... vou aumentar a prioridade do banheiro... vou colocar seis... para que o suporte à vida... dê preferência para o banheiro... se eu deixar cinco... vai ficar a mesma preferência para tudo... olha lá... a fumacinha do dióxido de carbono... descendo... passando direto... é... preciso começar a fritar o cogumelo... né... vai ficar seis de comida... aqui é oito... aqui vai ser sete... lama frita... aqui vai ser oito... olha lá... acabou a comida... só tem cogumelo agora... ah... ele não consegue passar aqui... tem mais coisa para pegar aqui... talvez tenha mais cogumelo aqui... está aqui também... deixa eu ver se para cá... eu consigo achar mais alguma coisa... deixa eu fazer cogumelo aqui... nessa churrasqueira... até desconstruir a outra... olha... está... caprichado hein... 163... mil germes aqui... olha... nesse espacinho aqui... pior que toda hora que abre a porta... vai entrar um pouquinho de... de germes aqui... olha... mas não tem problema... olha lá... saiu mais dois cogumelos ali... acabou o ouro já? não... ainda tenho três toneladas... continua pegando cada vez mais ouro... olha... entrou um vagalume dentro do quarto... para ajudar... acelera... beleza... tem cogumelo frito já... tem uma carninha aí também... mas eu vou tirar a carne... consumíveis... carne... não quero que coma... depois vou fazer o churrasco... essa carne... ai... beleza... essa porta aqui... eu tenho que fechar o acesso dela... porque senão vai ficar entrando oxigênio poluído aqui toda hora... essa porta não era nem para estar aqui... olha... o Bolha vai comer tudo esse oxigênio poluído tá... não preciso nem me preocupar... ele vai detonar isso aqui... olha... quem perdeu mais aqui em unidade foi o Danilo... ele entrou lá no meio daquele monte de germe... tá com menos 23% por ciclo... mas não tem problema tá... já já voltou normal... ai... agora aqui eu coloco... cogumelo frito... contínuo 9... e aqui eu ponho lama frita... contínuo... acabou a pesquisa... vou pesquisar... de baixo para cima agora... deixa eu ver agora qual vai ser o objetivo... tem mais cogumelo... ah... mais dois cogumelos aqui... deixa eu ver... deixa eu ver para cá... escassei de comida... eu consigo pegar mais ainda... mais umas coisinhas... olha o banheiro... olha o banheiro... nasceu até um Morby aqui... mata o bicho... não era para ter acontecido isso... ele não está conseguindo... ele não está dando conta... deixa eu ver aqui... o que é que está acontecendo... eles vão acabar... fazendo sujeira aqui... era para ele estar limpando... alguma coisa está fazendo ele não limpar... para ele trabalhar... vamos lá... limpa lá o banheiro... fez uma bagunça... estava demorando... o que é que ele não está indo limpar o banheiro... opa... olha o vacilo aí... eita... pega a água lá... pega a água... vai pingar... o louco... o que está acontecendo... é uma coisa errada... eita... sujou um pouquinho a água... mas não tem problema... mas não tem problema... quase nada... agora ele foi... ah tá... eu confundi o suporte à vida... com limpar... isso aqui é limpar... prioridade 6... prioridade 6... confundi... desculpa... falei besteira... a privada é limpar... confundi... com suporte à vida... é... suprir os equipamentos... que dão suporte à vida... né... seca o chão aí... fizeram uma baguncinha... normal... coisa do jogo... não se desesperem quando isso acontecer... tá... cair água suja... cair água com germe... não tem problema... tá... é... a água limpa... ela mata os germes... inclusive acho que já morreram... ó... já limpou já de novo... pouquinho só... quase nada... isso aqui não faz diferença nenhuma... chegou mais um dupe... não... não... e não... set de criatividade... mas não adianta nada... beleza... olha o bolha comendo tudo lá... ainda sobrou um pouquinho de sujeira aqui... tem que tomar cuidado com o bloco permeável por causa disso... o bloco permeável é o ar... porque ele não escorre água... e você não consegue ver que tem água em cima dele... escassez de comida... o cogumelo já vai nascer... não se desespere com escassez de comida... escassez de comida é só uma maneira do jogo te avisar que você não está produzindo... comida o suficiente... tá... agora o morrendo de fome... aí sim... morrendo de fome é perigoso... beleza... agora o gato anáutico está responsável pelo gato anáutico? não... olha o Rodrigo já pode ser chefe... tem mais... olha o Tyron e a Camila... já dominaram... os dois já podem ser mensageiros... e o Alessandro também já pode ser mensageiro... tem mais... por enquanto só... já está bom de ouro já... uma tonelada... está bom já... pode ajudar no serviço... aqui consegue passar os gases... o mais importante é isso... essa porta aqui... se eu fizer ela de ouro... ela ganha mais 10% de decoração... vamos desfazer então... estou fazendo de cobre... mas é melhor fazer de ouro... vamos abusar da decoração... como eu falei... essa porta aqui já tem que tirar já na verdade... aqui é para fechar... vamos ver como é que está a decoração já aqui... por enquanto... 134... depois tem que ir para o chão ainda... tirar o entulho e tudo mais... está tudo ok... lama frita... está suprindo ali... já vai sair os cogumelos... eu preciso de um depósito de água poluída... toda hora eu esqueço... deixa eles terminar essa pesquisa... e aí eu vou deixar eles ajudarem na base... mas parece que agora eles acordaram... já faltou uma porta ali também... de amálgama de ouro... porta... amálgama de ouro... aqui... e aqui também... o primeiro quarto está quase pronto... o cara fez sujeira ali em cima... o banheiro está resolvido ali... a hora de dormir... ainda não fechou o bônus... porque aqui está aberto... olha aí... olha... olha... deu fome no cara no meio do sono... o Danilo Souza... qual o horário que está agora... para eu ter uma ideia do tempo de ativação... eu sei que é esse tempo aqui que eles dormem... que são equivalentes a três... então é aqui mais ou menos que a luz tem que ficar acesa... na verdade é ao contrário... o tempo de ativação é... é esse pequeno aqui... vai ser mais ou menos aqui... beleza... depois a gente vai testando... vai nascer cogumelo até umas horas... acabou a pesquisa... não vou fazer pesquisa por enquanto... vou deixar eles ajudarem na base... olha como a... fazer lama frita... detona a água... olha o tanto de água que eu tenho... a água estava aqui... a água aqui... deve ter um Geyser aqui... ó... gelo... não estou nem precisando de atenção em volta do mapa... estou tão focado ali no quarto... ali no banheiro... aí já chegou a energia já... só está desligado por causa do sistema... aí fechou o bônus do quarto... não... ainda falta essa porta aqui... aí... agora fechou... olha... 63 blocos... decoração perfeita... iluminação também... quando tiver... vai pegar todas as camas... iluminação... e aí para não esquentar demais... é... o que que eu faço... eu deixo a lâmpada ligada... só no horário que o duplicante estiver lá dentro... agora vamos focar nos banheiros... porta automática... aqui... beleza... aquele quarto lá já está pronto... então tranquilo... vou focar aqui agora... agora eu tenho dois duplicantes a mais ajudando... vai ser rapidinho... vocês estavam só pesquisando né... sistema imune do Daniel Souza... 88... já era... já está subindo de novo... então aqui vai ser bloco... de ouro... aqui... e aqui... para passar... o ar... o bloco permeável... é... aqui... 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 e aqui... aqui... eu não posso construir ainda... porque nós não conseguem... e... energia né... que eles alcançam o postulinho tranquilo ele vai pegar essa barrela aqui né, cabeção dar a barrela pra cá, eliminar logo esse limo esses germes do limo vai largar a comida no chão aqui posso fazer a parte do filtro aqui atrás filtro e da água posso usar esse espaço inteiro, é verdade posso usar esse espaço aqui atrás acabou a barrela ali, vamos colocar ela aqui já minério consumível, barrela vocês perceberam que nessa série eu tô mais focado na base né pelo menos aqui no começo aqui eu tô um pouco mais focado na base então dá pra pôr nesse esquema aqui, dá pra pôr o filtro aqui ó interessante, e aqui fica o reservatório de água poluída ah, gostei desse, gostei desse layout não tinha pensado nisso aqui ainda vamos ver aqui, refinar o filtro da água vai ficar aqui assim aqui eu posso colocar blocos de malha aqui eu posso colocar blocos de malha ou nem blocos de malha, blocos normais mesmo aqui eu tenho que trocar blocos de adiabatico aqui eu deixo escapar o oxigênio poluído só por aqui ó e aqui em cima eu coloco um desodorizador boa vamos lá então, aqui pode ser granito mesmo, não tem problema vai ficar assim um monte de alga aqui aqui eu posso fechar nessa altura aqui pode ser chegou mais um dupe não não, nossa, menos 4 de atlético e 7 de aprendizado não, tenho 2 com aprendizado, ótimo acho que assim tá bom puxar o cabo aqui ainda sobra espaço com uma planta do frio aqui depois pra ajudar a resfriar aqui o filtro d'água deixa eu ver acho que assim tá bom não tinha pensado nisso não, mas parece muito ih caramba, o cara ficou preso aqui meu filho, quebra ali e vai embora fica vacilando aí nem dormiu nem vi também se o horário de acender a lâmpada tava bom aí beleza, agora eu posso fechar aqui de novo aí depois conforme eu for tendo mais ouro aí eu vou trocando esses blocos aqui tá, de arenito por blocos de ouro por enquanto eu vou guardar o ouro pra ir fazendo outras coisas é isso, limpo o banheiro aí mano tá cheio de germes aqui dentro de infecção alimentar por causa da água poluída eu vou fazer aqui já a torneira aqui cadê vaziador de garrafa aqui bloco adiabático bloco de rocha ígnea e aqui também e aqui também na verdade eu quero fazer um pra cá ainda quero deixar mais um espaço ali do lado quando der mata esse bicho aqui aí vou alcançar aqui vou precisar de escada aí e agora vamos fazer os canos já tem o cano adiabático olha a comida como subiu do nada 15 mil calorias por causa do cogumelo frito vamos regular aqui o tempo de ativação por enquanto vamos deixar metade do tempo pra não fazer muita lama frita essa água já tá começando a querer ir embora só é rápido essa parte aqui do meio pra poder fechar Tomy Germs aqui 86 mil peraí deixa eu ver onde é que ficou aqui então é é aqui vamos ver se vai desligar a lâmpada a lâmpada no horário certo ó a iluminação fica aqui ó olha lá pega em todos os quadrados lá da cama o importante é o de baixo tá que é o que eles estão olha lá pega em todos desligou já mas dava pra ter deixado mais um pouquinho até aqui aí pronto tá configurado já o temporizador pras lâmpadas a gente vê aí esse bônus aí de decoração dá aquela 160 de decor aqui mas ainda tem 68 de entulho tem um monte de coisa aqui deixa eu dar uma acelerada aqui nessa parte pra tirar logo essa água poluída daqui do tirar essa água poluída logo do chão da base tá soltando muito oxigênio poluído aí tenho uma tonelada de limo ainda ó já saiu os cogumelos já só no colheiro talvez eu diminua um pouco mais ainda aqui dá pra começar a plantar em cima já e aí e aí e aí e aí Não precisa se desesperar quando dá a escassez de comida Tranquilão, já estou com 17 mil de novo Só não estou gostando da lama frita Acho que eu posso diminuir ainda um pouco mais isso aqui Acho que aqui é assim Vamos ver se 30% dá É que eles já estão plantando bastante cogumelo Se eu construir aqui eu já começo a jogar água Vamos, vamos E aí provavelmente eu plante pimenta coquinho nessa parte aqui Provavelmente Vou acelerar aqui E aqui eu coloco um bloco permeável ao ar Com um desodorizador em cima Vamos tirar essa água poluída aí da base Começar a acertar esses detalhes Acendeu a luz, ok Temperatura muito boa Muita água poluída espalhada na base Fica gerando oxigênio poluído o tempo inteiro Levantaram E apagou a luz, beleza Vamos ver como é que está os trabalhos Está com 17 de moral Expectativa atual 20 Por que expectativa 20? Moral 23 Expectativa atual 8 Eles continuaram com a expectativa do De cientista titular, é isso mesmo? Hã? Cadê a Camila? Ela continuou com a expectativa de 20 Eu não tinha prestado atenção nisso não Isso aí é novo? Eles mantém a expectativa Da profissão que chegaram? Não lembro disso aí não Bom, beleza Ok, né? Vamos fazer o encanamento aqui Deixa pra lá Adiabático Com rocha ígnea O cano de saída Vai ser este aqui Que vai Alimentar Todos aqui Certo? Certo E o cano de entrada De saída Pro esgoto Ah não, tem mais um aqui Assim E o cano que vai pro esgoto Vem por aqui Eu poderia subir aqui Eu poderia subir aqui, né? Só que aqui eu não consigo construir Dessa altura aqui eu não consigo construir Fazer assim Tudo na saída Tudo na saída aqui Tudo na saída aqui E Entra aqui De qualquer maneira Eu vou ter que pôr uma ponte Pro excesso Não teve jeito Ponte de líquido Pra ir guardando o excesso Por enquanto Ou melhor Ao invés de pôr uma ponte Eu posso Plantar Acho que dois caniços Que eu estou pretendendo fazer a roupinha deles De O terno elegante Então eu tiro aquela escada ali Coloco a ponte aqui Certo Cano de líquido adiabático O caniço tem três de altura, né? Aqui é um Não Então é mais um É aqui Acho que aqui dá Comida Horta Qualquer ambiente Chegou mais um duplicante Vou acelerar o banheiro Pra já ganhar esse bônus de moral aí Porque eles estão estressando Porque eles estão com expectativa 20 de moral Sinceramente eu não Porque eu saiba a moral baixava Quando eles Voltavam pra profissão Que exigia menos Ok, né? Apagou a luz Boa Deixar a luz acesa direto Esquenta o ambiente inteiro, tá? O problema de você colocar o bloco permeável O ar em tudo É que ele gera Ele tem um debuff de De menos 4,5, tá? De decoração Então é bom não abusar muito não Dos blocos Depois troca tudo por bloco de ouro Aí a decoração fica filé Beleza Poder eles acelerar aqui essa parte Pra gente já Finalizar essa parte Aqui já fizeram Então vamos já Meter bronca aqui no Água poluída Vamos trazer pra cá Toda aquela água poluída Que tá espalhada na base Prioridade 9 Beleza Ó, já vai rolar um minério de ferro Aqui já Tem mais barrela aqui Estão fazendo ali A parte do banheiro Eu vou colocar só O cano aqui Que eu tinha colocado naquela bomba Pra trazer a primeira água Daqui do Do sistema, né? Pode ser com o cano comum mesmo Que eles constroem rápido Depois eu vou deletar Só pra entrar no sistema Deixa eu ver Deixa eu tirar esse cano aqui Daqui, ó Daqui Deixa eu ver Por enquanto eu vou deixar assim Vamos ver como é que a água Vai se comportar aqui Nessa parte Por aqui E acelera aqui Beleza Colocos de metal Aqui Onde estão esses blocos Aqui Dá aquela calibrada no No ambiente aqui Com ouro Acabou E aqui Pode ser permeável Porque essa água Vai precisar descer Nessa Esse gás Aqui Não precisa ser tanto Assim Beleza Beleza E o layout do banheiro Vocês já entenderam Como é que vai ficar Não tem muito segredo São dois banheiros Só agora Por andar E aqui Talvez depois Eu ainda posso pôr mais um Aqui E a parte dos chuveiros Talvez eu coloque Aqui em cima Não sei Talvez eu ponha os chuveiros Aqui na parte de cima Sala de recriação Aqui deste lado Vamos ver Por enquanto aqui Eu estou acomodando 14 duplicantes Então Tá bom Vamos ver aqui Como é que estão as coisas Aí Já Né Dá pra ver a diferença Aqui ainda falta Decorar ainda Essa parte A parte do refeitório Também depois Eu poderia tentar Bolar alguma coisa nova Mas é que assim O refeitório Nesse esquema Que eu faço Aqui não tem muito O que fazer Ainda tem muita Lama frita ainda Dá pra diminuir Mais ainda Que essa produção 15% Bom É isso aí A gente vai ficando por aqui Até o próximo episódio Valeu E Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Pra ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo